E eu que fui tentar andar de skate depois de 5 anos e quase morri. O skate tava até cheiro de tere-aranha, mano. Mas vamo lá, vamo começar pelo básico. Será que eu ainda lembro como fica equilibrado nessa parada? Só vou saber se eu tentar, então bora começar pelo Alonso. É, foi mais ou menos, mas o skate tem que persistir, então vamo tentar de novo. Agora sim, pô. Esse até subiu, cara. Me surpreendi. E o flip, será que sai? Fazia tanto tempo quando eu andava que até minha irmã se assustou, mano. Eu? Andando de skate. Por quê? Mano, vou pôr o bagulho. Agora vamo pra guerra. Será que sai esse flip? Tá difícil, mano. Não posso desistir. Bora. Tá difícil, mano. Não posso desistir. Bora. Aê, caí em cima. Mas foi feio pra caramba. Vamo tentar mais um, bora. Sim, missão concluída. Não pode desistir. Aí eu tentei mandar um kickflip e olha o que aconteceu. Saiu de primeira. Saiu de primeira. Vai entender, velho.